O acordo de associação entre a União Europeia e Marrocos vai ser reforçado por um novo estatuto, este novo acordo abarcar e as que não estavam no antigo documento. Euronews falou com o vice-ministro marroquino dos negócios estrangeiros, Taib Fassi Fikri, sobre assuntos importantes para Marrocos e para os 27, como a imigração, o controle das fronteiras ou ainda a luta contra o terrorismo. No novo acordo entre Marrocos e a União Europeia que o senhor assinou, há uma cláusula que se chama Estatuto Avançado. Em que consiste? Quero dizer que no quadro desta associação foram feitas muitas coisas, mas há muitas outras ações levadas a cabo pela União e por Marrocos que foram feitas independentemente da associação e que vão para além dela. Por exemplo, Marrocos é signatário do acordo Open Sky. É o primeiro parceiro da União Europeia a ter assinado um acordo desta amplitude. Somos parceiros também no plano tecnológico com o Galileu. Somos ainda, entre os países do Sul, o único a ter um comitê específico encarregue das questões da governação e dos direitos humanos. São essas ações e outras que vêm aí que queremos integrar neste quadro particular. Isso não se pode comparar à União Mediterrâneca idealizada pelo presidente francês Nicolas Sarkozy? A União Mediterrâneca é um projeto extremamente importante e interessante que tem o apoio do Reino de Marrocos. Marrocos apoia esta ideia porque ela vem enriquecer toda a estrutura que temos para gerir os assuntos euro-mediterrâneos. Quanto à questão da imigração, está prevista a readmissão de clandestinos marroquinos, mas também de não-marroquinos. Por que razão Marrocos toma uma responsabilidade destas? Marrocos está pronto para que haja readmissões de não-marroquinos, isto na condição de que haja provas claras da implicação de marroquinos nas redes mafiosas ou de uma estadia legal dessas pessoas em Marrocos. A estadia tem que ter sido legal para que Marrocos possa aceitar essa pessoa. Mas para nós está fora de questão readmitir todas as pessoas que estão ilegais na Europa só porque passaram por Marrocos num percurso de milhares de quilómetros. O facto de Marrocos ser o vizinho mais próximo não pode ser um pretexto. Seja como for, Marrocos vai ter uma compensação no que toca à obtenção de vistos para cidadãos marroquinos. Não falamos de compensações. Digamos que há uma relação privilegiada entre Marrocos e a União Europeia. Naturalmente há direitos e deveres e o essencial é procurar um ponto de equilíbrio entre os interesses de uns e de outros. Trabalhamos num contexto de parceria. Aquilo que estamos a discutir é um pedido marroquino. Marrocos foi já vítima de ataques terroristas. Sente-se na mira da Al-Qaeda, sobretudo depois das ameaças anunciadas por esta organização? As autoridades marroquinas sabem que, para fazer face a esta ameaça, a resposta tem que ser global, ligada a um certo número de fatores de desenvolvimento e evolução das cidades e das necessidades sociais básicas. Falo de coisas bastante mais perigosas, porque são programadas num contexto de atentado à segurança. São ações terroristas específicas, num contexto politicamente motivado, e neste tipo de ação encontramos todas as nacionalidades. Marrocos conseguiu, juntamente com a Argélia, definir uma estratégia de luta contra o terrorismo. Em termos de cooperação, na área da segurança, essa estratégia existe, e é importante, mas pode ganhar em termos de eficiência. Quando falamos da Argélia e de Marrocos, a luta contra o terrorismo, para que seja eficaz, se passa por um acordo ou uma solução para o problema do Sahara Ocidental? Infelizmente, a fronteira entre Marrocos e a Argélia mantém-se fechada por motivos que não conhecemos completamente. Lamentamos essa situação e apelamos a uma maior cooperação com o nosso vizinho, a Argélia, num contexto magrebino ou num contexto totalmente bilateral. Naturalmente, há a questão da integridade territorial de Marrocos e a questão do Sahara Ocidental, sobre a qual temos posições totalmente divergentes. A autonomia é uma arquitetura. É algo que Marrocos submete à negociação. Estamos prontos para aprofundar, através dessa negociação, o conteúdo e os detalhes, tanto institucionais como políticos, como ao nível dos recursos naturais, se eles existem. Lembro que até hoje foi sempre a solidariedade do Norte em relação ao Sul, que funcionou em termos muito importantes. Daí todos os progressos que foram realizados no Sul de Marrocos, graças a esta solidariedade e ao investimento público e privado. Graças a esta solidariedade, é um investimento que foi realizado público e privado. Muito obrigado, Sr. Ministro. É eu que vos agradeço.